Música Bem-vindo ao meu programa Mundo Roteto. Hoje, a missão oferece a meita botesira informações importantes quando o mundo não me acontece durante a semana. Itaú, a primeira notícia. Música Cidadão e a Haiti protestam contra crime na inflação. Música Manifestante Rihunresen e a capital Haiti, no cidade de Bociracelo, bloqueia a estrada Taka Negócio Sira, no halomarça e a segunda semana onde exige o primeiro-ministro de renúncia no Moussou sobre a qualidade de modos nebediá. E agora, o Rihunresen Rua, Fulano Agosto, manifestante Sira, marcha torre o primeiro-ministro Ariel Hendry e Ninhela Fatin, onde exige a renúncia do sinicargo. Música Manifestante Sira, Halibur Malo e a cidade de Bociracelo, mas a polícia continua a usar gás lacrimogênio, onde já faz a multidão de reféria. Pobreza, aumenta a luta, a inflação, top por cento, o Ruanuluresen Sira, no Sassan Básico Sira, no Sassan Foz, no Gasolina, continua escassa, no Sira NB disponível, custa dólares, 100 dólares em Lima, Bacadagalão. O protesto irakne acontece, já foi um manifestante Sira, há um protesto, e o primeiro-ministro na residência, oen, onde exige a ato russa cargo, e a crise nela. E a segunda semana, a polícia Sira, há um confronto, o manifestante, ato serezin, onde já faz a multidão, o gás lacrimogênio, no balo, continua a sonorada, onde bloqueia a estrada Sira. Movimento Social Sira Marça, onde exige o salário básico universal, e a Argentina. Organização Social no Sindical Sira, mobiliza a Irra Argentina, onde exige implementação, salário básico universal, no racoto pobreza e a nação. Manifestante irakne, organiza o Frente Popular Dario Santilla, movimento trabalhador excluído, CTA Autônomo, no movimento Nuestra América, inclui grupo Sira Selu. Estamos levando adelante, uma jornada de lucha em todo o país. Ame realiza a jornada protesto idanei e o país, onde exige o governo, ato estabelece renda básica universal, no garante fim da Amlaja e a Argentina. E a crise ainda aumenta para o bebê. Cidadão argentino toca um atreço em uma camlaja. Ame exige aumentar o salário para o trabalhador ativo na reforma do Sira. O salário dos trabalhadores e trabalhadoras ativos e jubilados. Mais que ação irakne, a renação pacífica, a autoridade Sira mobiliza a polícia na presença ou garante a segurança e a local manifestação. A Argentina assura dificuldade a reestabelecer a economia na pobreza NBA. Além da Né, moeda oficial apresenta desvalorização, quase por cento rito nulo, perante moeda brasileira. A inflação e o país latino-americano atende por cento rito nulo, e seguida, no Argentinamos, enfrenta escassez do diesel, principalmente, também fundo e a Ucrânia deve afetar a cadeia de suprimento nacional Sira. Feto ideias arábia saudita retam condenação da prisão dinam ato nulo, a salimã também ralou postagem e a média social. Noura Bin Saeed Al-Katani retam condenação também usa internet ou de ralou publicação e a rede social e a Arábia Saudita. Grupo de Redes Humanos ida relata que a tribunal condena cidadão refere a prisão dinam ato nulo, recém lima, também usa a média social que expressa minha opinião. Tribunal especializado e o terrorismo considera Noura Al-Katani é culpada também usa a média social ou de viola ordem pública. Tua agência não é rir o jornalista Jamal Khashoggi que o condena a lei antiterrorismo no crime cibernético. É o caso de detenção Salma Al-Shabaab o oan nem rua nebe retam condenação prisão dinam tonulú do recém-hat banheira passa-feiras e a Arábia Saudita. E a sebab no caso documento judicial sira acusa a catac e a retam condenação também ajuda emas sira nebe ralou agitação pública não desestabiliza segurança civil no nacional. O Núcio ajuda Paquistão o dolar milhão ato sida de nolo onde resolve o problema inundação. Nações unidas no governo Paquistão ato de ajuda nasão nebe asor inundação no hamate on emarri ralou agitares e a infraestrutura sira no afeta emarri ralou agitares antónio Guterres até tem que se fornece a sanamento educação emergência proteção no apoio saúde emarri ralou agitares nações unidas apela comunidade internacional pôr dihalo pedido ajuda a Pakistão inundação catastrófica na hamate on emarri ralou agitares no ralou agitares infraestrutura na plantação sira estimativa inicial atudo katek e a prejuízo hamuto dolares milhão sanulo no governo acrescenta katek mundo e a obrigação de ajuda na san azul as ne enfrenta efeito da alteração climática sira o dambot ne provoca be saem a ralou edifício sira ponte ai horis no estrada sira famílias se vítimas sira ne be lacon halo marxa e a méxico famílias se em sira ne lacon e a méxico halo comemoração ba vítima irakne no considera nesta lorong ida triste mbc esperança pode retomforça no apoio neve sira negoverno nega na osa todavía hay personas que están buscando sus familiares em barra xe buka sira nia parente entao lorong ida atu atu ducata ame continuo buka ame parente sira ne ane san símbolo idia husi ame es símbolo de que seguimos en la búsqueda marcha no atividade sira selo neve halau iha terça semana ne hori comemora lorong internacional vítima sira neve lacong hos in as unidas registro nacional ba ema desaparecido sira iam mésico ha motok ema rihong atus idarec in si en un momento renegué dije pero dios mio por que por que nosotros fo fong ha reclama ha tete banheira violencia russifuno badroga iam mésico ha hu intensifica no permite estar une corrupção la iam controlo no familia barra caçoro situação na bê difícil hori buka ajuda russi governo a bê la ira resposta ruma mas que grupo criminoso sira aumenta violência bababay familia russi vítima sira nbe lacong sente a vontade hori denuncia crime irak né ben hira vítima sira apoia malo al-sader russu atune apoiante sira para protesto ira aqui político esculpa para povos iraq sofre violência no enfatiza katak ni espera protesto pacífico laos kilat musang no bomba moctada husubania apoiante sira pode retirar minuto ning luna laran inclui protesto ya parlamento luna taya afoi ni discurso apoiante sira ha hus zon verde enquanto milícia sira começa a sair sida al-ansira e a capital foguete hat lança contra zona verde afoi al-sader renuncia política e a segunda semana né onde provoca protesto russini segredor sira e anebe em ronulo resen ruam mate no atus ruak ane e a fulang iku sirak polícia tiro gás lacrimogêneo ronulo manifestando a sira e a sri lanka polícia tiro gás lacrimogêneo canhão de água ronulo 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 juntamente russi federação inter universitária estudante no coletivo sindicato no organização massa sira mas que polícia unidade antimotim no canhão de água mobiliza ronulo 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 Na terça-semana, o ex-presidente Gotabaya Rajapaksa no governo Ihafulankotu. A violência contra o feto-seira e o México aumenta por cento rito nulo, não continua a sair nesse desafio bot e da banação, não constituímos problema da saúde pública. Taxa feminicídio Iha-México aumenta relacionado ao assassinato contra o feto no labarico feto-seira, também será no gênero, o de a moça protesto em Iha-Nação. Tu eira estudo feto-se nulo, mate loron-loron, no rio recém continua lá com, entre idades, se nulo recém-lima baletem, não sofre violência. Denúncia-se da violência sexual aumenta ali o tanto, quase por cento, todo o nulo recém-lima relata que atac será saí vítima ba agressão física durante serem morres, no selo que relata saí vítima ba abuso psicológico. Maioria o feto-seira-nebe sofre violência física ou sexual, lá ato denúncia formalmente ser ane-agressor ou labuca ajuda-se instituição pública ruma. Fetoclossan-seira-nebe-rela e a cidade-ho escolaridade-nebe-bot apresenta probabilidade anessan vítima-se violência. Madre-nebe-sequestra-se grupo jihadista-seira-seira-seira-seira-seira-seira-seira-seira-seira-seira-seira. Fila-seira-seira-seira-seira-seira-seira-seira-seira-seira-seira-seira-seira-seira-seira-seira-seira-seira-seira-seira-seira-seira-seira-seira-seira-seira-seira-seira-seira-seira-seira-seira-seira-seira-seira-seira-seira-seira-seira-seira-seira-seira-seira-seira-seira-seira-seira-seira-seira-seira-seira-seira-seira-seira-seira-seira-seira-seira-seira-seira-seira-seira-seira-seira-seira-seira-seira-seira-seira-seira-seira-seira-seira-seira e a Burkina Faso. Ela abriu o Rio de Janeiro, que os europeus não consideram que o ataque da Leste-Burkina Faso e a cidade de Espanhol-Rua na Irlandia, com execução dos terroristas. Manifestante, matou a Comissão anti-golpe. Durante a manifestação da quarta semana, a cidade de Espanhol-Rua atingiu a bomba de gás lacrimogênia e a ULUN, não foi só que a força de segurança. A vítima do número M-Mate saiu que a cidade de Espanhol-Rua não foi a causa da manifestação. Foi um golpe militar e a Rua Nulo, recém-lima outubro, Tinancoto. Manifestante, Rihun Hat Racing bloqueia a estrada principal e a capital, o fato no roda enquanto ela marcha o direção do aeroporto principal do país. A polícia mobiliza essa área, retirando o gás lacrimogênio, quilômetro ida desse aeroporto no dunho manifestante e a estrada lateral. Toda uma só turbulência política e não econômica desde o golpe deve interromper a transição da democracia. Mas que líder militar Sira, Partido Político Civil Sira, Grupo Armado, no Sira-Celo, calou discussão em um, mas vê lá o resultado ruma. O Comitê de Resistência Sira-NB organiza protesto, rejeita negociação ou divisão do poder militar Sira. Estudante Sira-Atete se continua e adalando com o golpe na cara conquista do governo democrático civil. Obrigado. Morador é a capital Mississippi, na dodô, 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 o local Ida e a capital Jackson, não opera o exército de salvação. Ficou, não é o primeiro negócio? Não, não. Não, não é o primeiro negócio. Não, não é. Fábrica de produção B não clara a perturbação e problemas funcionaram O manifestante Haiti realiza protesto contra o crime. Inflação no combustível NB aumenta e a nação. O haitiano rinjurece em tumba-extraria capital Port-Amprains, nação caribeia, realiza protesto contra o crime no preço consumidor NB aumenta. Manifestante no artista Kebert Basten Hatetim, sira denúncia custo-vida no preço combustível NB aumenta tamo manipulação burguesia no insegurança. Além disso, manifestante selo para o terceiro teto, siremos exigir o primeiro-ministro Ariel Henry ato resigna-an. E aí, se fulano, o Banco Central Haiti relata catac inflação as atingirão 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 nascendo a nação. Enquanto semane e cusne, haitiano nos lutou ato reta combustível tamo causa e mabalão na bela do serviço. Fontes NB Hatetim e situação NB Hatetim isto combustível e a nação Nehoto, tamo importador combustível sira luta ato selo subsídio, nebecausa preço combustível mantém Tung e a Haiti, no dificuldade ato reta do dólar usi Banco Central. União Europeia concorda ato cria missão assistência militar Ida ba'Ukrania. Josep Borrell, diplomata principal bloco Hatetim, ministro defesa União Europeia, concorda ona ato há o serviço necessário coa de cria missão assistência militar União Europeia Ida ba'Ukrania. Ami se continua ato estuda a muto coa Ucrânia, no membro do Estado ato identifica parametro concreto, nebebeleho la parte e a missão Nehoto. Nia Hatetim, membro do Estado Roto, concorda claramente ato lança o serviço necessário coa de definir parametro ba' missão assistência militar Ida ba'Ukrania. Ministro exterior Paquistão Hatetim, Paquistão precisa de ajuda financeiro, a fundação bota atinge a nação Nehoto. Ministro exterior Paquistão, Bilawal Bhutto Yardari, e redomingo Nehoteetim, Paquistão precisa ajuda financeira, ato gere inundação, nebe resulta estragos, no ne espera financiamento se instituto hanessan fundo monetário internacional, se conta impacto econômico. Nehoteetim, ha foi nesforço ato etan ajudo nação, tem que analisar o ensa ato desenvolver infraestrutura, nebebeleza tan inundação, no Bailoron, no principal enfrenta mudança, no setor agrícola enfrenta. Ia domingo semanane, Pakistão declara estado de emergência, ha foi nesunha, ha mate emarrijon resen, ha húsi fulano junho, tinangne. En geral, o dan manção causou na inundação forte, e a parte norte no sul, e a nasão ne, afetado, baema emarrijon tonul resen, no hamateona emarrijon idaresen, na sang aja dosul, enfrentauna kris ekonomiku, asuru inflasão AS, no moeda nebe depresesão, enquanto fundo monetário internasional, seide sidi iha semanane, conaba liberação dolar americano, bilion sanresin rua, hanessan parte dahitu, no davalu, parcelahusi programa resgate Pakistan, nebe tamai hatinang riurga sanresin sia. Residencia Bakhmut na dorosimu ajudei ham. Residencia Syri Husi Bakhmut, Rezion Donetsk, reuni atusimu azur humanitario, enquanto Syri rona explosão, besikia Syriam. Trabalhador humanitario distribui pão gratuita, no colia, oleifuang nebe mamar. Autoridade lokal informa, emana entolukanek, resultado Husi Bombardiu Rusia, Husi Bakhmut, iha kinta semanane. Bakhmut, hanessan fato interjeto bombardeiro, tamba Rusia, iha objetivo atuadao, região Donetsk. Mineiro ilegal Syri, marça iha La Pampa, no abuja polícia pero. Mineiro ilegal Syri, marça iha região La Pampa, iha departamento, Madre de Dios, denuncia abuso polícia, tamba lixa polícia, na operação, iha quarta semanane, hamata emma ida, no hakanek, emma sanulu, resingrua selo. Além de ne, ouvedore hateten, emma ida mate, no hakanek, emma sanulu, resingrua, iha rezião refere, hafoem polícia peru, hallo operação, rode contra mineração, ilegal, iha na sanue. Mineiro ida, nebekanek, hateten, agente meide local, tirubalamusan, zumbinho, no lore máquina, explosão, contra syriam. Durante protesto, base militar, ida retan sunu, no agente polícia, tenta facilitar, converso, ao manifestante. Enquanto ombudsman, informa, iha protesto, detain emanaing walum. Idenema keruangusi programa Mundo Tietung, Itasurumal Fila Fali, ia di santu emai. Adios. Mundo Tietung, Mundo Tietung, Mundo Tietung, Mundo Tietung, Mundo Tietung, Mundo Tietung, Mundo Tietung,